Fala criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. O que a gente vai fazer hoje? Dando sequência nesses vídeos que eu estou mostrando para você, como será a separação dos meus canários aqui, pensando na reprodução, já que possivelmente a gente não vai ter o Campeonato Brasileiro esse ano, tomara que tenha. Se a gente não tiver, eu já estou me programando aqui para o período de reprodução. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a olhar o que nós temos de canário macho. O que eu tenho aqui no meu pantel de canário macho adulto disponível para reproduzir. E aí a gente vai olhar aqui um por um e eu vou mostrar para você, a gente vai falar mais ou menos o que dá para usar, o que não dá para usar, como que eu vou usar esse pássaro, como que eu não vou usar, o que eu vou usar, como que eu vou fazer, o que eu não vou usar, o que eu vou fazer. Vou falar isso aí com você, tá joia? Então já dá o seu like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba canarioqualitar. Deixa eu puxar aqui essa prateleira. Essa prateleira aqui, você que está acompanhando aí a sequência de vídeos que eu tenho feito esse ano, mostrando aqui como que eu faço com o meu plantel, para cuidar aqui do meu plantel. Então, aqui tem alguns marchos, eu deixei alguns marchos, no ano passado eu deixei de dois em dois, estavam de dois em dois. Esse ano, a minha ideia esse ano é diminuir o trabalho, eu quero diminuir a quantidade de trabalho que eu tenho aqui na minha criação. Então, eu deixei de dois em dois, estava de três em três, depois eu baixei para dois a dois, tem gaiola aqui com três, mas a grande maioria aqui está com dois, ali embaixo também tem três, são os cobras ali que estão com três. Então, é o seguinte, aqui esse aqui está sozinho, primeiro mosaico aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho os filhotes. A ideia, a ideia principal é dar preferência para os filhotes. Só que eu estou me programando para a reprodução. Então, eu não posso simplesmente falar assim, já que eu tenho aqui anotado, eu vou do vídeo anterior que eu falei com vocês, são mais ou menos 120 fêmeas que eu vou separar aqui para a reprodução desse ano, não tem a necessidade de você ter 120 marchos também. Para que eu vou ter 120 marchos para colocar com 120 fêmeas? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade de marchos aqui meia boca, os marchos inferiores. Então, como eu quero a evolução do meu plantel, eu prefiro ter, por exemplo, a metade de marchos. Eu posso ter 120 fêmeas aqui, eu posso ter 60 marchos. O que eu faço? Eu posso colocar, por exemplo, eu posso colocar um marcho para duas fêmeas, cada marcho para duas fêmeas. Todos vão encher ovo? Não. Então, um ou outro, ele vai ficar com três, quatro fêmeas, mas eu posso fazer isso aí. O que acontece com isso? Eu consigo separar uma quantidade melhor de canários, uma qualidade melhor de canários, eu consigo evoluir melhor, porque em vez de eu usar, por exemplo, eu tenho dois marchos. Vamos supor esses dois vermelhos mosaicos, são dois canários vermelhos mosaicos muito bons. Mas vamos supor, um é superior ao outro. Então, se fosse nessa proporção de 120 aqui, dividido pela metade, eu usaria aqui só o melhor deles. Eu usaria o melhor deles e o inferior eu poderia disponibilizar. Então, aí o inferior que eu estou aqui, por exemplo, vamos pensar que você tem uma noção, quando eu falo inferior, olha a qualidade dos dois. Como eu faço isso todos os anos, como eu estou sempre separando os melhores para mim, então significa que aquilo que eu falo que é inferior aqui para mim, ele é inferior ao outro que é de uma qualidade muito absurda. É sinal, eu não... Significa que o canário é ruim. É porque ele é inferior àquilo que é muito bom. Tá, jóia? Então, aquilo que às vezes não serve para mim aqui, com certeza vai servir para melhorar o plantel de outra pessoa. E aí a gente vai fazendo sempre isso. Essa outra pessoa que vai adquirir, ela vai fazer sempre isso, ela vai evoluir no plantel dela também. Eu consigo ajudar outras pessoas a evoluir o plantel delas, porque o meu plantel está sempre evoluindo também, por causa dessas técnicas que eu utilizo aqui. Beleza? Então, é o seguinte. Eu tenho aqui esses machos, e aí eu já tenho uma noção aqui, que de ágata e o vermelho intenso e nevado, e aí entra o vermelho marfim aqui também, serão 50 fêmeas. Ágata e o vermelho mosaico, e aí entra o marfim mosaico também, serão 20 fêmeas. Cobre e elmo, serão 20 fêmeas. Canela e elmo, tem 10 fêmeas aqui. Aquilo que eu falei, né, eu não respondi todo mundo, mas tem algumas pessoas depois que eu falei, que entraram em contato lá, eu estou respondendo, tá, jóia? Pode ser que eu disponibilize mesmo os canela e elmo, para eu aumentar, que eu aumentaria a quantidade de ágata, elmo e a quantidade de vermelho mosaico, que eu colocaria 25 e 25. E vermelho mosaico, está aqui 20 fêmeas. Então, o que que eu tenho, por enquanto, separado aqui? Eu tenho separado aqui, esses três canários, que são cobre e elmo. Então, tem três canários aqui, que são cobre e elmo. Qual ele está? Dá para usar os três? Dá para usar os três, tá, jóia? Lembra que eu mostrei, tem um vídeo anterior que eu mostrei o cobre e elmo intenso. Aquele eu não vou usar, tá, já aquele canário eu não vou usar. Por quê? Porque ele apresentou problema de saúde, então eu não vou usar. Eu expliquei nesse vídeo anterior, por que que eu não vou usar. A estratégia que eu vou fazer para não usar ele. Então, tem aqui esses canários, são canários que eu posso usar aqui no meu plantel. Então, tem três adultos aqui que eu posso usar. Três adultos que eu usei e que eu posso usar. Aqueles antigos, aqueles velhos, né, que não estavam enchendo ovo, aqueles lá já foram embora. Tá, jóia? Lembra que eu falei que eu botei tudo na, 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 para vender para cá de ração? Fiz um lotão, coloquei na casa de ração, então, aqueles lá foram embora. Então, tem esses três aqui, então, aqui, ó, de, de cobre e elmo aqui. Vamos pensar. Aqui, aqui eu vou ter que usar aqui mais ou menos uns sete, oito machinhos, tá. O normal que seria vinte, é, que eu coloquei aqui, seria dez, né, desculpa, que eu coloquei vinte, vinte fêmeas. Teria que ter uns, 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 uns dez, pelo menos. Aqui eu tenho três. Então, eu posso contar com esses três aqui. Tá, jóia? Lembrando que, por enquanto, eu tô fazendo essa análise do que eu tenho disponível. Eu não tô olhando qualidade ainda, porque depois você vai me ver escolhendo aqui os filhotes. Quando você me ver separando os filhotes de cobre e elmo, aí a gente vai fazer aquela comparação. Então, eles evoluíram em relação aos filhotes, quer ver, eu vou fazer essa comparação aqui. Deixa eu pegar uma gaiola aqui, fazer uma comparação pra você ver. Você tem uma noção do que que eu vou fazer e você vai me ver fazendo aqui. Por isso que é interessante você, é, quando se inscrever no canal, ativar esse sininho aí, porque quando eu lançar o vídeo, aí o YouTube te informa que tem vídeo novo no canal. Então, vamos lá. Tem um cobre e elmo, o que que eu vou fazer? Tem um cobre e elmo intenso. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhe, tá? Mas tem aqui um cobre e elmo intenso. Então, o bichinho ali, ó. Aí, tem um filhote. Deixa eu pegar um aleatório aqui. Eu falo aleatório, mas meu olho já vai direto no... Porque é mais escurinho, né? Meu olho já tá mais treinado e eu já vou direto nisso, porque é uma melanina melhor. O que que eu vou fazer depois? Eu vou pegar os dois, não vou olhar aqui dentro, porque aqui dentro a luz interfere. A luz aqui vai interferir. Eu vou levar eles lá na luz natural, a jovem vai levar eles lá fora e vou observar. Então, aqui eu já tenho uma noção que o filhote evoluiu, e muito, em relação ao adulto. Deixa eu mostrar aqui pra você, em relação à qualidade da melanina aqui. Tá bom? O filhotinho tá em plena muda ainda, então ele tem muito que melhorar. Mas você vai perceber como que eu consegui melhorar a melanina, em relação ao adulto. Então, o que que aconteceu aqui? O filhote está evoluindo, os filhotes estão evoluindo em relação aos adultos. Por quê? Porque ao usar os adultos, esses machos, eu usei, olha pra você ver a diferença. Olha esse aqui, é o filhote, esse aqui é o adulto. Olha a diferença da tonalidade da melanina, como que a melanina desse aqui é mais escura. Aí esse canal vai ter um fundo bem mais limpo, tá joia? Tem plena muda, olha a cabecinha dele, tá vendo? Tem plena muda, então tem muito que melhorar aqui ainda. Mas só pra você ter uma noção do que eu tenho que observar aqui. Então aqui, a melanina é muito superior à melanina desse canário. Tá joia? Olha que o desenho desse aqui já engrossou. Lembra que eu falava que eu tinha que alargar o desenho desse pássaro aqui? No caso do Elma, ele precisa mostrar muito o desenho. Tá joia? O desenho faz total diferença aqui pro juízo, lá na hora dele avaliar o canário. Lógico que aqui na minha mão o desenho vai ficar bagunçado. Mas só pra você ter uma noção, olha como que a estria já alargou um pouco. O desenho tá mais largo. Esse pretinho aí tá mais largo do que desse aqui, tá vendo? Que é o adulto. Então, o que que significa? Que está evoluindo. Se está evoluindo, na hora que eu for separar aqui os pássaros, eu vou dar preferência pra quem? Pra colocar aquela melhor feminha, aquela feminha que tá mais no jeito. Aquele que está melhor também. Entendeu? Deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou mostrar pra você um filhote aqui que é portador de Elma. O filhote que é portador de Elma. Tá um pássaro muito envolto. Tá joia? Eu vou ter que melhorar muito isso aqui no filhote. Só vou ter que escolher muito bem a feminha. Olha aqui. Aqui é um cobre portador de Elma. Aquele outro é Elma. Esse aqui é um portador de Elma. Aquele canário lá tinha plenas condições de competir. Competir muito bem no brasileiro desse ano. Aquele filhote que eu acabei de mostrar. Esse aqui é um filhote também. Provavelmente é um machinho. Olha aí. Tá vendo como que aqui o desenho tá mais escuro? Só que tem um pássaro bem envolto. Então eu tenho que trabalhar muito isso. Porque essa envoltura ela sai no Elma. Tá joia? Quando daquele pássaro eu fizer Elma. Aí essa envoltura tem que sair. Porque o canário é mais limpo. Tá joia? No caso do Elma. Ele fica bem mais limpo do que aquilo ali. Então aquele negro que você viu disperso na plumagem ali. Que é a envoltura. Aquela melanina que tá dispersa na plumagem ali. Ela diminui bastante quando chega no Elma aqui. Pegando os dois ali. Você volta um pouquinho o vídeo. Você vai comparar certinho. Você vai ter uma noção com que o Elma tá bem mais limpo do que o portador. Tá joia? Mas isso aí é o trabalho que eu vou desenvolvendo aqui pra fazer isso. Tá joia? Só conseguir melhorar na qualidade da melanina do filhote em relação a adulto. Por quê? Porque eu usei nesse macho, no macho que é o pai dele, eu usei uma fêmea que tinha um desenho mais largo, um desenho mais escuro. Aí eu consegui melhorar a qualidade dele. Tá joia? Então a gente vai fazendo essa jogada, juntando algumas características pra poder chegar naquilo que a gente precisa. Então tenho aqui esses três. Então vamos supor que se a gente for pensar em dez, eu precisaria de mais sete. Então eu preciso de pelo menos mais sete filhotes. Qualitar? Se você tiver quinze filhotes, o que você vai fazer? Aí eu vou comparar. Tá joia? Vou pegar, por exemplo, devo usar os oito. Tá bom? Como é que eu abri eu. Você não deve conseguir essa quantidade toda, não. Então é o seguinte, porque tem pássaros que vai nascer bem inferior. Então, vamos pensar. Mas vamos pensar pra nossa conta ficar fácil aqui. Tá joia? Didaticamente ficar mais fácil pra você entender. Vamos pensar em dez. Então, aqui já tem três, eu precisaria de mais sete. E aí eu vou pegar, vamos supor que eu vou pegar dez. Tá joia? Peguei os dez. Esses três adultos são superiores a outros aqui? São. Então eu continuo usando os adultos. Nós, esse adulto aqui, é o pai daquele filhote ali, que foi o melhor filhote. O que eu vou fazer? Mesmo que às vezes ele seja inferior a algum dos que eu tenho aqui, eu posso usá-lo também. Porque eu posso voltar, ele me deu um filhote muito bom. Eu posso voltar ele na mesma fêmea, eu posso voltar ele numa filha dele, pra ver se eu consigo continuar evoluindo, já que ele não é melhor do que o filhote dele. Mas ele, junto com aquela fêmea, ele conseguiu me proporcionar, ele tem características e ele conseguiu passar adiante boas características. Então pode ser que eu consiga continuar melhorando o meu plantel com ele. Posso pegar o filho dele, esse canário que foi muito bom, um exemplo aqui, e passar na mãe. Tudo isso eu tenho anotado aqui, lá no grupo Amigos do Palitá, que o link tá aqui na descrição, o link do Telegram tá aqui na descrição, tem esse material pra você baixar de maneira gratuita. Pra você usar ele no seu criatório. Então, como eu tenho tudo anotado aqui, eu posso fazer isso. Posso usar o ex-canário que foi, que é muito bom aqui, na mãe dele, pra eu poder melhorar ainda mais, tentar melhorar ainda mais a qualidade. Posso usar no Irmã, ok? Lembrando que, no caso do pobre eu, e aí a gente volta naquele vídeo que eu gravei lá. Se ele for filho, por exemplo, daquele canário que deu problema de saúde, que eu falei que não vou usar, então eu vou evitar esse acasalamento de irmão com irmão, do filho com a mãe. Eu vou tentar evitar esse acasalamento, tá? Já é pra tentar distanciar esse problema de saúde que o machinho teve. E aí, ah, eu tô boiando nesse assunto que você tá falando? Volta nos vídeos anteriores, que eu dá uma maratonada nos vídeos anteriores aí, que eu falo isso, eu mostrei isso aqui, eu não tenho nada pra te esconder. Eu quero te mostrar minha criação da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível. Então, pra você ter essa noção aí, tá joia? Então, é algo que, tá vendo? Que é um quebra-cabeça, que se você não tiver anotado, você acaba perdendo tudo. Pois é, vamos lá, se não acaba. Então, tem canela e omo aqui. Tem um canela e omo aqui e tem um ágata e omo, vermelho e marfim intenso. Aqui tem mais ágata e omo, vermelho e marfim nevado. Dois canais fantásticos. Esses canais aqui são muito bonitos. São adultos, tá vendo? Olha o tamanho desses canais. Lembra que eu falei que eu precisava melhor aumentar o tamanho dos pastas? Esses canais aqui estão muito bonitos. Aqui são canais, é, ágata e omo, vermelho e nevado. Aqui são os dois canais, nevado. E aqui tem os dois intensos que deram, é, que deram pontapé inicial e tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Esses dois, olha pra você ver como tem um plantel bem cuidado. Esses dois canais são de 2020. Olha pra você ver que esse aí tá sofrendo bem na muda, olha como que ele tá carequinho, ó. Então, esses dois aqui são de 2020. Mas olha como que os canais estão ainda. Olha pra você ver a saúde dos canais ainda. Olha o pezinho deles, como que tá bem cuidado. Aí tem vídeo aqui atrás, né, tem vídeo pra trás aí que eu mostrei como, porque que os pés desse passarinho estão bem cuidados desse jeito. Olha aí. Então, são canais de 2020 que pode ser que eu continue utilizando. Tá, já é porque eles são a base desse plantel. Esses aqui são a base desse plantel e esses dois aqui são os intensos que são a base do plantel também, ó. Aqueles dois são os dois nevados e esses dois aqui são os dois intensos, que são a base desse plantel que vocês estão vendo aí. Tá, todos esses canais, ágata e eu, vermelho, intenso, nevado, aqui, vem desses quatro canários e vem também, e os mosaicos também, uma parte da linhagem vem de intenso aqui. Lembra que eu já usei intenso, né, olha pra trás aí que você vai lembrar que eu usei intenso. Aqui tem o 140, aquele que é o filhote que é o melhor, né, que ele nasceu melhor do que o pai, então ele era melhor, então eu tenho ele aqui. Tá, já esse aqui, ó, que dá pra usar também. Esse aí é um outro filhote do ano passado, né, do ano retrasado, que eu usei ano passado também, que dá pra usar. Esse aqui é aquele canário que eu peguei no final do ano passado, que aí eu tenho que olhar a qualidade dos filhotes dele, né, eu não procurei olhar a qualidade dos filhotes dele, você parar aqui e olhar a qualidade dos filhotes dele. Tem que ver, porque se ele fez evoluir o plantel, tem que continuar usando ele, né. Aqui tem os nevados, ágata e homo vermelho, nevado, ágata e homo vermelho, marquinhos nevados, os canários que dá pra usar também, canário de 21 e 22 ali. Aqui são dois mosaicos, ágata e homo vermelho, marquinhos nevados, mosaicos, tá, esse de cima dá pra eu continuar usando tranquilamente, esse daqui, esse segundo aí, como ele é bem mais fraco, se ele, se eu, eu tenho filhotes, agora eu tenho uma quantidade muito grande de filhotes ali, então provavelmente eu não vou usar ele mais. Tá, já eu usei ele pra fazer alguns pássaros ali, mas ele é tão inferior ao outro, olha a diferença, com que esse aqui, ó, de cima, é muito superior a esse aqui. Tá vendo? Esse aqui chega a ser quase marrom. Então, eu vou, provavelmente eu vou usar só esse que é melhor aqui. Então, eu tenho uma noção, aqui, e eu vou anotando o que que eu tenho, tá, joia? Por exemplo, esses dois aqui são dois, lembra aqueles dois canários que eu trouxe lá do Campeonato Brasileiro, que eu comprei lá em Itatiba, que eu comprei, eu nem ia ter fêmeas pra usar, aí, em 2022, aí em 2023, ano passado que eu fui usar eles, pois é, olha aí os dois aqui, ó. Olha pra você ver como que eu consigo manter aqui os canários, o canário não morre à toa aqui, não. Tá vendo? Você que acompanha o meu trabalho há mais tempo, você vai lembrar desses dois canários aqui, ó. E olha pra você ver o tempo que tem que eu tô falando desses canários. Olha pra vocês verem, canário 2020, canário 2020. Aqui tem canário 2020 também. Então, é o seguinte, esses dois canários, eu comprei eles, eu nem tinha fêmea pra usar, mas eu sabia que eu ia precisar deles um dia, tirei os filhotes, no ano seguinte, usei eles. Aí, agora eles estão aqui ainda, estão sendo muito bem cuidados, não estão jogados às traças, estão sendo bem, muito bem cuidados, como qualquer outro canário aqui, pra poder eu observar, pô, esse canário aqui me deu o filhote aqui, que foi o melhor filhote. Eu tenho que continuar usando o pássaro, por quê? Porque ele transmite boas características. Então, eu tenho que ter, a gente tem que ter essa noção no plantel. Aqui tem uns cobre, né? Ali tem mais. Aqui tem uns canários cobre. Esse canário cobre eu vou disponibilizar, tá? Olha pra você ver, olha esse macho aí, levado. Olha que coisa bruta. Olha esse bicho, gente. Manoel, acho que você vai querer esse bicho aí, ó. Olha pra você ver. Olha esse cobre levado. Os bichos bem brutos, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é cobre também. Aqui tem, olha esse bicho. Olha isso, olha o tanto que os bichos é preto. Lógico que a imagem aí, você não vai ver da mesma maneira que eu tô vendo aqui, mas olha pra você ver. Olha o intenso, deixa o intenso subir aí. Nossa, o bicho é bruto demais. O bicho é esquisito demais. Olha, olha isso aí. Olha esse canário cobre intenso. Isso aí, ó. Olha que bicho bruto. Tá, então tem esses bichos aqui. Esse aqui é canário de alto nível, tá, pessoal? Aí o nível tá lá em cima. O nível aqui, jogamos o nível lá pra cima mesmo. Tá, já é aqui. Por exemplo, se eu pensar num ágata, num ágata e eu aqui, é um canário de trabalho, né? Igual eu mostrei pra você, que é um canário muito ruim. Esse canário aqui é um canário muito ruim. Eu usei ele porque é o que eu tinha pra usar. E aí eu usei um tipo de fêmea que ia dar uma compensada boa. E é um canário bom. Aqui é um canário muito ruim. Aí ali eu joguei o nível lá pra cima. Tá, já joguei o nível lá pra cima. Eu já tenho filhote melhor do que esse aqui, ó. Tem filhote de ágata e eu uma ali melhor do que esse canário aqui. Então, eu tenho aqui, aí eu depois vou fazer as contas e eu falo assim, ó. Ah, tá, o zé e mosaico. Eu não falei do zé e mosaico. Eu já mostrei esses dois aqui. Por que que eu separei só esses três aqui? Talvez o Jair, o Jair deve ficar com esse bicho aqui. Falou que tá doido pra arrumar um bicho desse pra ele. Talvez ele vai, ele vai, deve ficar com esse canário aqui. Então, eu separei esses três aqui. Por quê? Porque a grande quantidade ia ser de, que eu vou ficar, é a edição de filhotes, né? Tem que separar os filhotes. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou anotar, ó, tem tantos canários dos ágatas aqui. Eu tenho tantos, tantos canários. Então, eu vou colocar aqui tantos machinhos. Vermelho e mosaico, tantos. Cobre e eu, canela e eu. Ágata e eu, vermelho e mosaico. O que que eu tenho? Pô, tem dois. Então, eu vou colocar aqui dos dois, né? Provavelmente vou usar só um. Provavelmente vou usar só um mesmo que eu tenho uma quantidade grande aqui. Graças a Deus, nós somos muito filhotes. Então, eu anoto aqui quantos que eu tenho pra eu partir pro... Por que que eu tô começando pelos machos? Porque as fêmeas é uma quantidade muito grande, né? 120. Então, eu vou começar observando os machos, o que que eu tenho de macho pra poder, dos machinhos de canário, pra poder me ligar ali depois nas fêmeas. E separando as fêmeas. Ver o que que eu tenho aqui. Eu posso, que pode ser usado pra depois que eu... Eu ir separando as fêmeas, né? Eu fazia a separação das fêmeas. Deixa eu voltar com eles pro lugar. E aí, não esquece que aqui na descrição do vídeo, tem as informações que você precisa aí, por exemplo, do Clube ABCS, né? Associação Brasileira de Criador de Sucesso. Se você não faz parte de um clube hermitológico, manda mensagem pra gente no WhatsApp, que aparece na descrição do vídeo aí. que a gente vai te explicar como você passa pra conseguir anilhas pros seus pássaros, tá? Já faz parte do Clube ABCS com a gente. Tem os nossos parceiros, né? Tem a Minas Nutri, tem o comercial Pena Firme, tem os contatos deles aqui. Aqui, ó. Deixa eu mostrar esses pássaros aqui. Aproveitar que eu tô gravando. Mostrei esses pássaros aqui. Porque o pessoal que encomendou fica doido de me pedir. Não, qual é, tá? Manda um vídeo do passarinho aí. Gente, vai ficar fazendo vídeo de passarinho. É, depois você pega aí na sua criação e fica tentando fazer vídeo pra você ver. Que maravilha que é. Tem que tirar um dia, né? Só pra fazer vídeo de passarinho. Deixa eu mostrar aqui, pra vocês terem uma noção. O nível dos pássaros que estão separados aqui de encomendos. Essas gaiolas aqui é só botar a mão. É só encerrar a mão aqui. Qualquer coisa que tirar é isso mesmo. Olha isso aí. Ó, tá muito na muda, tá vendo? Esses cartuchinhos aí. Então, ó. Pra quem tá me pedindo aí vídeo dos passarinhos. Então, passarinho mais limpo. Os passarinhos que estão encomendados são esses aqui, tá, gente? Os adultos. Lembra os adultos? O pessoal que encomendou os adultos são esses passarinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá, e fêmeas? E as fêmeas? As fêmeas são absurdas, né? Isso aqui é loucura. Aí, as fêmeas estão encomendadas aí. Olha o tamanho da máscara. E o tanto que a bicha é limpa, olha. Aqui é isso, galera. Aqui é só botar a mão em eles. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é só enfiar a mão e sair aqui. É isso mesmo. Olha. Esses aqui são os bichos que vocês estão encomendados aí. Vocês estão enchendo a paciência. Porque aí eu tô enrolando vocês, né? Olha isso aqui, gente. Isso é fêmea. E eu tô enrolando vocês pra mandar vídeo dos bichos. É porque os bichos estão na muda aí também. Ou seja, é isso aqui, tá? Os bichos adultos estão encomendados aí. O que vocês encomendaram é isso aqui, tá? Eu falei. É só botar a mão aqui e tirar. Qualquer um que tirar é isso mesmo. Beleza, pessoal? Não deixe de dar o like aí. Clique aí em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ativa o sininho pra receber as notificações. E me segue também lá no Instagram. Eu vou continuar gravando, mostrando pra vocês minha criação aí. Como que a gente faz. E daqui a pouco a gente começa. Como eu falei, separar os filhotes. Aí eu vou separando. Vou mostrando pra você o que eu vou ter disponível. O que eu não vou ter. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Fica com Deus.